E aí pessoal do canal, beleza? Aqui está com vocês de novo em mais um vídeo, Henrique, se você não me conhece, eu sou Henrique e esse canal aqui eu falo vários, 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 hoje eu vim falar para vocês sobre bordagens policiais, eu estava seguindo, eu estou seguindo, né, sou fã do trabalho de um delegado do Brasil, de São Paulo, principalmente, do delegado doutor da Cunha, é, doutor, sei que o senhor vai estar vendo esse vídeo, acredito que sim, que eu vou pedir permissão do senhor para não colocar um pedacinho do trecho do vídeo do senhor nesse vídeo, né, que o senhor é uma autoridade, eu tenho que pedir autorização para o senhor, eu vou deixar um vídeozinho pequenininho, né, se você não conhece o doutor da Cunha, você conhece? Não conhece? Não, deixa de ser meu quieto, o doutor da Cunha é um delegado de São Paulo, muito acentuado, eu adoro os vídeos dele, tenho ouvido bastante, fui inscrito há pouco, até mais, creio que em 7 dias eu vi mais de, mais de 30, 50 vídeos dele, e os vídeos dele são vídeos longos, né, então, o que deixa para vocês aqui é um dos vídeos bacana, só um pequeno react, né, do trabalho excelente que ele está fazendo no Brasil, o estilo de abordagem dele é muito diferenciado, o jeito que ele faz o vídeo é muito diferenciado, é bacana, te dá uma noção como é que é o trabalho da polícia no Brasil, que não é fácil, e hoje eu moro fora, né, se você não sabe, eu moro na Itália, então, para quem não sabe, agora sabe, e foi um dos motivos também que me levou a sair do Brasil, hoje tem, fazem 4 anos que eu estou fora, e não sei se vou voltar, e não sei, né, o futuro só a Deus pertence, mas, o que eu queria falar para vocês é, o que me deixou, me deixou muito triste no Brasil é a violência, né, e também eu sou muito, sou, não posso dizer, tenho um certo receio com relação à violência, então eu saí no Brasil por mais, por esse motivo também, que é a segurança, e também eu nunca gostei muito do sistema de abordagem policial que tem no Brasil, mas é o sistema que foi feito por causa da violência, hoje eu sei a diferença que tem, porque os policiais também correm risco, né, por isso que ele tem aquele sistema de abordagem, que geralmente é com, de posse com arma de fogo, aqui fora, até hoje, do tempo que eu estou aqui, eu nunca fui abordado com a arma engatilhada para o seu lado, né, sempre fui abordado pelos policiais aqui da Itália, de forma muito pacífica, porque também aqui você não vê bandido trocando toda hora tiro com o policial, porque você vê muita discussão entre polícia, né, a força de ordem com os habitantes, mas é mais discussão, né, e não chega a ter tanto tiro policial morto, às vezes tem, não quer dizer que não tem, mas é muito, a abordagem é muito tranquila, eles tentam levar sempre para o lado do diálogo, né, geralmente aborda a gente para a gente estrangeiro, e acredito que seja o trabalho deles. Mas não é só isso que eu tenho que falar da abordagem policial, o Brasil aborda desse jeito, porque é necessário conforme a taxa de violência do país, né, tem outros motivos também que me levou a sair do Brasil, porque a questão financeira também é oportunidade, e também é vontade de querer conhecer outro país. e inclusive eu estou falando aí do doutor, né, da Cunha, é que o sistema de trabalho é muito eficiente, eu gosto de ver os vídeos por causa disso, o sistema, a equipe que trabalha, a forma que ele aborda todas as dirigências que ele faz é impressionante, a eficácia é muito alta, então eu vim fazer um vídeo de homenagem, né, não é uma homenagem, mas é para parabenizar o trabalho, né, aqui fora também, se vocês não sabem, as polícias italianas também vêm vídeos da polícia brasileira, aprendem certas coisas e falam que ser polícia no Brasil não é fácil, né, é muito difícil pela comunidade ter posse de tanta arma de fogo, né, e deixar o meu joia para o doutor da Cunha, né, o delegado que faz um trabalho excelente no Brasil, fiquem meus parabéns, um bom ano e espero que venham mais vídeos, né, interessantes, como tem feito, que o doutor tem feito aí sempre. Um abraço e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti